Estamos de volta com o Ver Mais, ao vivo dos estúdios da NDTV Record. Cristiúma pra todo o sul do estado de Santa Catarina. Tô animada! E você? Agora são 13 horas 37 minutos. Verãozinho chegando, adoro, né? E ó, gente, no fim de semana, rolou a 15ª edição do Festival de Balé Infantil, que ocorre no Cristiúma Shopping. Centenas de bailarinas da região participaram do evento. Olha aí, ó. Eu vou deixar aumentar um pouquinho o som. Olha que linda, ó. Fofuras, né, gente? Foram 71 apresentações nos dois dias de festival. Olha que lindas, né? Os papais ficam loucos com essas apresentações, né? Porque isso desenvolve o cognitivo. São vários benefícios. A saúde, é tudo, né, gente? É muito bom. Então, foi um evento gratuito no Hall do Shopping. Muita gente participou, como você viu nas imagens ali. O Festival de Balé Infantil é uma iniciativa viabilizada por meio do Programa de Incentivo à Cultura da Fundação Catarinense de Cultura e o Governo de Santa Catarina, onde as empresas que aportam recursos para financiar o evento podem obter de 7% a 15% de desconto no ICMS por incentivar um projeto cultural. E é lindo demais, né? Não tem que incentivar essas garotas, essas crianças maravilhosas, essas meninas lindas. Bom demais, né? A gente tá de olho.